Olá, boa tarde queridos irmãos e irmãs, eu sou Diego Menin, seu amigo diário e a gente está dando início ao nosso clamor da tarde, é um privilégio poder ter acesso a você e o meu papel aqui é apenas facilitar, é juntos refletirmos e clamarmos para buscar realmente a certeza do que Deus tem para nós, as palavras de Deus são as únicas palavras de verdade e infelizmente estamos num mundo corrompido com muitas mentiras e a pior desgraça é fazermos de uma mentira do diabo um caminho a ser seguido, estragamos tudo, nossa família, nossos sonhos, nossos projetos, mas clamando a gente consegue voltar para a origem, é por isso que o clamor deve ser feito todos os dias, é por isso que a gente precisa continuamente estar, então por favor já deixa aí seus medos, suas dores no chat, envia esse link para o máximo de pessoas que você puder, nós vamos juntos buscar um refúgio para os momentos difíceis, principalmente o período da tarde que é tão sensível, alguns já estão tão cansados e sobrecarregados pela quantidade de afazeres e situações e pressões, eu sei que alguns aqui lidam com pessoas e lidar com pessoas não é fácil, tem gente que consome a nossa energia, não é mesmo? Tira toda a nossa força, mas nós vamos buscar em Deus, eu quero de verdade me esforçar aqui para que você possa ter um momento de reflexão e que essas palavras realmente conectem-se ao seu coração, eu vou compartilhar aqui algo de Deus e eu espero que você esteja comigo, se você puder estar num canto, fechar os olhos, se não, apenas ouça e concorde, eu quero iniciar com Isaías 41, 13, que diz, eu sou o teu Deus, porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, eu desafio você nessa tarde a crer na promessa e na companhia divina, o nosso Deus está conosco, não importa, não importa nem o que você está sentindo, não importa nem se a sua cabeça está a milhão e você está dizendo, eu não sei o que vou fazer, você tem que calar essa voz da tua mente e dizer, meu Deus está comigo, eu tenho uma companhia divina, imagine-se por um instante que você está num caminho incerto, com peso nas costas e você olha para frente e sente a tentação de não voltar para casa, de não ir ver sua família, de não enfrentar os seus desafios, coisas que esperam por você e quantos estão assim agora? Não vale a pena, aquela vontade de sumir, aquela vontade de sair correndo, sabe? Quem nunca passou por isso? Mas eu quero em nome de Jesus, no meio desta agonia de toda essa situação, lembrar que Deus está ao seu lado, segurando você pela mão, guiando cada passo, você não está sozinho, não está e não é o que você sente, não é o que você vê, é o que Deus diz, eu creio na Bíblia e a Bíblia nunca disse que eu deveria conciliar o que eu sinto com o que eu tenho que crer, apesar de toda essa bagunça no meu interior, eu vou fechar os meus olhos, eu vou dizer para mim mesmo, a verdade, eu não estou só, eu não estou só, eu não estou, apesar de ter me xingado, me perseguido, falado mal de mim, apesar de eu não saber como vou resolver os problemas que estão à minha frente, mas eu não estou só, se você perder essa sensação, se você perder essa verdade, você vai cair, eu quero declarar uma superação sobre a tua vida nesta tarde, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, é isso que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13, eu posso todas as coisas e eu profetizo sobre você, querido ouvinte, querido irmão, que a vontade de sumir, a vontade de desespero, sabe aquela exaustão que serão substituídos agora por uma força que você não imaginava, porque o que Deus tem para você, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pela mente humana, você não pode querer rebaixar Deus as suas sensações, você não pode querer rebaixar Deus as suas primeiras impressões, imagine você enfrentando situações que pareciam ser intransponíveis, mas agora é a mesma situação, é o mesmo Golias, é o mesmo câncer, é o mesmo problema, é o mesmo desemprego, é a mesma capitolândia, mas agora você tem uma coragem renovada, Deus não prometeu mudar sua situação, Deus prometeu mudar você, Deus não disse que seria fácil, Deus disse que te faria forte, Deus não disse que teriam paz em volta de você, mas ele disse que haveria uma paz em você, é mil caindo ao meu lado, dez mil à minha direita e eu não vou ser atingido, é isso que você tem que entender, Deus não vai mexer no ambiente, é você, é a planta do teu pé, tendo a capacidade de mudar a atmosfera, é a glória de Deus, é a sua resiliência, te tornando um testemunho inspirador aos outros, alguns dizem vai quebrar, vai morrer, de hoje não passa, eu conheço ele, ele é assim mesmo, ele sempre desiste, ele sempre olha para trás, ele é fogo de palha e de repente o fogo de palha não apaga, e de repente aquele que era para ter acabado não acaba, e de repente aquele que ia morrer sobreviveu, é isso que torna você alguém especial, enfrente o seu desespero extremo, enfrente, quantas vezes a vida nos empurra para o desespero extremo, aquela vontade de sumir, de morrer, imagine aqueles momentos que tudo parece estar desmoronando, sabe, você olha para um lado, problema, olha para o outro, problema, casa, problema, filho, problema, marido, problema, dinheiro com problema, vida espiritual, problema, a vontade que a gente tem é desmoronar, é dizer acabou, e o diabo vai dizer, tá vendo, tua vida não faz sentido, tá vendo, você é uma porcaria, tá vendo, você é um derrotado, olha ali, aquele ali, aquele ali é bom, olha ali, aquele ali, aquele ali é bom, você não, você nasceu para dar errado, você é burro, você é incapaz, você é improdutivo, você é um sonhador medíocre, no entanto, lembre-se de Davi, lembre-se, Davi foi esquecido pelo pai, Davi viu seus irmãos sendo postos à sua frente, Davi viu até um profeta errar com ele, mas quando o pai esquece, quando outras pessoas são colocadas à nossa frente, quando até mesmo um profeta, um sacerdote pode se enganar, Deus te vê, e Davi diz no salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido, mesmo nas profundezas da agonia, Deus está presente, ele está presente quando nada mais faz sentido, ele está presente quando a minha alma quer sucumbir, você tem que olhar para a direção certa, e nesse dia, eu sei que o desespero fala tanta bobagem, mas tanta bobagem, mas Deus está falando também, pense em Deus agora, pense em Jesus, não, não pense nas consequências do que vão falar, o que vão fazer, não, 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 não pense em Jesus, 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 escreva o nome dele no chat, Jesus, Jesus, Jesus é fiel, Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, Jesus é eterno, Jesus é único, Jesus é maravilhoso, olha, eu me lembro de Jeremias capítulo, capítulo 29, versículo 11, porque eu sou o Senhor e conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro, eu profetizo que a vontade de sumir hoje acaba, eu profetizo que haverá uma coragem para enfrentar todas as situações, porque Deus te dará uma visão clara de futuro, não é o que parece, é o que sai da boca de Deus, Deus tem reservado para você coisas lindas, então não se suje mais, não se suje mais com o pecado, com o vício, não se suje mais com as propostas indecentes do inimigo que tentam trazer alegrias artificiais, paz artificial, não, não, cada passo em direção à luz vai iluminar o seu caminho, é em direção a Deus, é em direção à santidade, é em direção à casa de Deus, é em direção à presença do Altíssimo, é em direção à fidelidade, é em direção à obediência, é em direção à prioridade do reino, as suas lutas serão transformadas em degraus, as suas lutas serão transformadas em degraus, você vai ascender de tudo isso, você vai crescer de tudo isso e eu declaro que vai mudar tudo, esse desejo incontrolável de evitar sua casa, esse desejo incontrolável de evitar sua família, às vezes a gente tem aquela ideia de que voltar para casa é assustador, mas não, imagine situações em que o lar que você está agora, eu sei que alguns pensam, meu lar está repleto de confusão, de preocupação, mas nesse momento eu declaro as palavras de Jesus, as palavras de Jesus, olha não sei o que está acontecendo lá, mas eu profetizo João 14, 27 sobre a tua cabeça agora e a voz de Deus é a voz que importa guardar, não é a voz do diabo, receba aí João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, eu declaro a paz de Cristo habitando no teu lar agora, eu profetizo de Malaquias capítulo 4, versículo 6 e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, ah meu Deus do céu, eu profetizo que esse dia está terminando e a tua casa será um celeiro de paz, alegria, completude, júbilo, eu declaro a presença de Deus, eu profetizo sobre o seu lar afeto, todas as desavenças vão embora, todos os medos vão embora, todas as dores vão embora, tudo aquilo que tem trazido desgostos, maldições, eu profetizo o diálogo, o diálogo, oh meu Deus do céu, o entendimento, a mágoa vai embora, essa má água que tem trazido conversas desagradáveis, o semblante desagradável, não há sorriso no teu lar, mas pastor, a minha esposa é uma pessoa difícil, meu filho é difícil, meu marido, você tem que começar por você, você é a luz, você é a luz, você que vai iluminar, você que vai mostrar o que está faltando, que você seja o porta-voz do perdão e que o seu lar seja um lar onde você pregue o amor, o apoio, que seja um refúgio da tempestade, eu declaro que a tua casa não vai ser uma casa que vai ser uma casa abortiva, onde todos preferem estar numa pizzaria, num shopping, num cinema, mas qualquer lugar é melhor do que a casa, não, não, a tua família vai dizer eu amo estar na minha casa, eu amo estar com a minha família, eu amo, eu amo estar no meu lar, eu amo e ao encerrar esta oração, eu quero declarar que você não foi chamado para caminhar pelo que vê, você foi chamado para caminhar com os olhos humanos fechados e os olhos da fé abertos, sabendo que Deus está com você a cada passo e que as circunstâncias todas elas podem até ser desafiadoras, mas a esperança ela é a tua âncora, a âncora para a tua alma, eu declaro que todo desejo de sumir será substituído pela vontade de viver e enfrentar os desafios, eu declaro que o teu lar será um lugar de amor e reconciliação e que esta oração permaneça no teu espírito, que do alto da cabeça a planta dos pés, a glória do Pai se manifeste em você, que do alto da cabeça a planta dos pés, o amor, a esperança e a fidelidade cubram você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sou Diego Menin, seu companheiro diário e é muito bom dividir esse período da tarde com você, me diga aqui no chat como é que você está se sentindo depois desse clamor, fale para mim o que mais Deus falou com você, como é que está o teu espírito, a tua alma, deixa eu saber, isso me motiva muito a continuar, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, amo sua vida e nos vemos no próximo clamor, Deus te abençoe.